Eu sou Patrícia Giroto, sou a Secretária de Assistência Social do Município de Açailândia e estou aqui para informar a população de Açailândia que o que depende da Prefeitura em relação ao empreendimento Jardim Olídia a Prefeitura está tomando todas as providências necessárias. O ano passado foi realizado dois sorteios de endereço no qual, no final do ano, foi culminado na entrega de um empreendimento e o outro empreendimento nós estamos junto com a Caixa Econômica organizando toda a documentação necessária para chamar as pessoas para essas assinaturas de contrato. A construtora ainda falta algumas documentações para entregar para a Caixa. Assim que a Caixa Econômica receber essa documentação ela vai estar apta a passar essas casas para as pessoas. Então eu peço a todos que aguardem que nós estamos resolvendo da melhor forma possível. a Caixa Econômica a Caixa Econômica A Caixa Econômica A Caixa Econômica